Olá, boa tarde. Estamos de volta com informações da cúpula ibero-americana que ocorre em Antígua, na Guatemala. O presidente Michel Temer está desde ontem no país da América Central. Vamos ver imagens gravadas agora há pouco na foto oficial da cúpula. Daqui a pouco o presidente participa das plenárias do encontro. A 26ª cúpula ibero-americana reúne na Guatemala chefes de Estado e de governo de 22 países, 19 da América Latina e 3 da Península Ibérica, Portugal, Espanha e Andorra. O tema do encontro é Iberoamérica, próspera, inclusiva e sustentável. Os líderes desses países discutem formas de alcançar o desenvolvimento sustentável, com ganhos para a economia, a sociedade e o meio ambiente. Além dos chefes de Estado e de governo, participam das reuniões representantes de organismos internacionais, de instituições financeiras e da sociedade civil. Imagens em vivos lá de Antígua, na Guatemala. A cúpula acontece nesse momento. Começa nesse momento. Vamos acompanhar. Presidente da República, Michel Temer, participa deste encontro e nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse grande evento. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.